Menino bonito, e arranca essa baida toda. Você me acha bonito? Acho. Ah, eu amo o vídeo. Mas eu acho mais bonito que você é embada. É não, mamãe, você já tá doida. O Lucas lindo, lindo, que trabalha toda. O Lucas é bonito de nascença. Eu sou bonito de comprado. Se eu tiver uma coisa que tá assim, eu fico feio de novo. É. Que história é essa, meu filho? É. A senhora gosta mais de mim ou do Lucas? Eu gosto dos dois. Não sinto verdade. Eu amo os dois, eu gosto dos dois. Ele me deu dois mil. Ah, tá explico. A senhora não pode gostar só de quem dá dinheiro, não. Dos dois, não? Não pode gostar dos dois. Não, tem que gostar mais de um. Quem você gosta mais? Eu digo, não, eu gosto dos dois. Ela gosta mais do Lucas, né? Será? Será, minha velha? Eu vou buscar tadinha pra participar. E aí, pai? Papai. 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 Ai, 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 como tá pra frente, então. Eu vou dançar mais de um homem, calma, calma, calma. Boa. Eu vou dançar mais de um homem, calma. Eita. Vai dançar mais de um homem. Você não quer ir? É. É relacionamento aberto agora, é? Hã? O senhor quer ver ela dançando mais homem, hein? É, eu quero dançar. Não existe, não. Pode dançar. Pode dançar. Pai, ela quer dançar. Dança. Ai, o senhor também é? Rapaz. Eu só não, o senhor quer enfregar, fazer tuf, 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 tuf. Bota o celular aqui no travesseiro lá. O celular aqui no travesseiro, olha. Vai, pai. Vai abrir a porta, o celular aqui no travesseiro. Vai com o lado da porta. Desmontou. Coisa bonita. Coisa bonita. É o que, mamãe? Pra quem presta? Pra prestar sua. Mamãe! Mamãe, acaba com isso. É não, Gil. Melhor. A sua pergunta deve acabar, né? Tentar tanto jeito, vai ficar grande. Que jeito? Melhor. Oxi. Ele que perguntou. Ele que olhou. Que jeito, papai? Isso tá dando pra ficar grande. É, sim. Hum? Tá dando jeito pra ficar grande, é? Ih, é. Pra nada. Essa velha. Essa pinda pequena não passa pra nada. É mesmo, mamãe. A mulher não gosta de pinda pequenininha, não. Passado. É, Gil, o estéril. Eu não sei como, mas ela consegue ser feliz com o marido que tá pequena. Prometi. Aí. E outro se meteu aí pra jogo de futebol agora aí. Tá com camisa de time. É, eu sou... Veia. Eu sou o filho do Beneteco. Olha. Eu não vou pagar. Eu vou pro jogo de graça. Não vou pagar nada. Ninguém. Eu sou o filho do Beneteco. Tá escutado da minha bolsa. Mãe, eu tenho medo da senhora estar conversando com um homem nesse jogo. Um homem? Sim. De quem? Nesse jogo. Fica sozinho. Tem muito homem lá. Não é pra cá, vai pra cá Olha O som está O medo de quem? Ninguém vai salvar não Não for roubar ninguém não Tô falando isso não Curta e se inscreva neste canal Ative o sininho das notificações Tchau